Falando ainda sobre o setor policial, os golpes de estelionato sempre fizeram vítimas aqui em Três Lagoas. Os idosos costumam ser as principais vítimas dos golpistas, mas agora, gente, com essa pandemia, o alvo tem sido os beneficiários do auxílio emergencial. Quem tem as informações agora é a Tati Simon. O novo golpe de estelionato tem feito vítimas em todo o país. Dessa vez, os criminosos têm usado o auxílio emergencial como isca. De acordo com a Polícia Federal, os hackers enviam um e-mail solicitando que o beneficiário execute um procedimento de segurança para não perder o acesso ao dinheiro pago pelo governo federal. Ao fim da mensagem, existe um link que, quando clicado, infecta o computador ou celular do usuário com programas capazes de roubar dados bancários, senhas, fotos e até vídeos. Em casos assim, o indicado é não clicar em links e nem janelas de e-mails duvidosos. É importante ressaltar que os bancos não têm o costume de enviar e-mails com a solicitação de dados e informações pessoais. No caso específico do auxílio emergencial, a comunicação é feita por meio do aplicativo Caixa Tempo. Para evitar ser vítima desse tipo de ação criminosa, desconfie sempre de e-mails, SMS e demais mensagens que solicitem a confirmação de dados e de senhas. Estar atento ao modo como os golpistas agem é essencial para evitar se tornar uma vítima. As principais dicas são O banco nunca liga para o cliente pedindo senha nem o número do cartão. Também, em hipótese alguma, vai mandar alguém para a casa do cliente para retirar o cartão. Bancos nunca ligam para pedir para realizar uma transferência ou qualquer tipo de pagamento. E se caso receber uma ligação dizendo que o cartão foi clonado, o cliente deve desligar, pegar o número de telefone que está no cartão e ligar de outro telefone para esclarecer a informação. E se caso recebeu um SMS ou um e-mail do banco com um link, você deve apagar imediatamente e ligar para o seu gerente. E também, jamais compartilhar a sua senha com ninguém. E não é somente com foco no auxílio emergencial que os estelionatários estão agindo. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos revela que desde o início da quarentena, houve um aumento de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. Dados da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Federação dos Bancos, indica que atualmente 70% das fraudes estão vinculadas às tentativas de estelionatários em obter códigos e senhas. As instituições financeiras chegaram a registrar aumento de mais de 80% nas tentativas de ataques online, que se iniciam com o recebimento de e-mails com vírus ou links que direcionam o usuário a sites falsos. Outro antigo estelionato, o golpe do falso motoboy, teve aumento de 65% durante o período de isolamento social. Os criminosos abusam da ingenuidade ou da confiança do usuário para obter informações que podem ser usadas para que tenham acesso não autorizado a computadores ou informações bancárias.